Você já viu em livros ou na internet os painéis Guerra e Paz do pintor brasileiro Cândido Portinari? As duas obras estavam na sede da ONU nos Estados Unidos. Os quadros vieram para o Brasil, foram restaurados e estão expostos em São Paulo. Hoje a presidenta Dilma Rousseff foi visitar a exposição. São Paulo é a maior metrópole do país. Tem 12 milhões de habitantes, 6 milhões de carros e não para. Mas além de ser o centro econômico e financeiro do Brasil, a também chamada Terra da Garoa é berço de grandes movimentos artísticos e culturais. A Semana de Arte Moderna de 1922, com a proposta de retratar a cultura brasileira, foi um exemplo, bem como a obra de Cândido Portinari. No Memorial da América Latina, na capital paulista, um pouco do trabalho e da vida do artista estão sendo exibidos na exposição Guerra e Paz. A exposição leva o nome das duas principais obras de Cândido Portinari, Guerra e Paz, encomendadas pelo governo brasileiro ao artista como um presente para as Nações Unidas no começo da década de 1950. Cândido Portinari produziu Guerra e Paz entre 1952 e 1956 e desde então os quadros permaneceram na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Mas com a reforma do prédio da ONU, as obras tiveram uma oportunidade de retornarem ao Brasil. Nós brasileiros, quem não vai até a sede da ONU, tem agora a oportunidade de ver uma obra grandiosa como essa de Portinari. Guerra e Paz é impressionantemente bela. O acordo com a ONU incluiu a restauração das telas. Antes das obras voltarem para a sede das Nações Unidas no fim do ano que vem, vão dar um giro pelo mundo. Pela opinião do público, a passagem pelo Brasil fez sucesso. A valorização do artista brasileiro e pelo que ele representou de um panorama, de um contexto mundial, para a gente isso é de extrema importância, porque ele é valorizado demais lá fora e a gente às vezes não tem essa noção aqui. Acompanhada pelo ex-presidente Lula, a presidenta Dilma Rousseff fez questão de ver de perto a exposição. Para trazer os quadros Guerra e Paz ao Brasil, o governo deu apoio financeiro e diplomático à negociação feita pela Fundação Cândido Portinari, do filho do artista, com as Nações Unidas.